As buchas de maconha prontas para o comércio e uma porção da mesma substância foram apreendidas numa casa da rua João Horácio Alves, no bairro Anápolis, em Caratinga, nesta manhã de sexta-feira. O suspeito de ser o dono da droga é Evaldo Saturnino, do nascimento de 30 anos, preso e conduzido à delegacia de polícia civil. Também recebemos a informação que ele estaria de posse de arma, de fogo e de entorpecente. Ao chegarmos na residência dele, ele dispensou um pacote com 22 porções de maconha e uma porção maior que ainda não estava embalada para comercialização. Ele abriu, franqueou a nossa entrada e o militar que estava fazendo cerca da residência já tinha localizado esse entorpecente. Em relação à denúncia de arma, nós não conseguimos localizar arma de fogo, mas o entorpecente foi localizado, apreendido e ele está sendo conduzido agora para a delegacia para a confecção de ocorrência. De acordo com o capitão da PM, com a chegada da polícia até a residência, o suspeito dispensou a sacola contendo maconha através de um buraco na parede do imóvel. Tentou, ele enfiou a mão num buraco que tinha na parede e tentou arremessar. Tanto é que a mão dele está suja de resíduos de tijolo. Mas o militar viu ele, o policial nosso viu ele jogando e foi lá e localizou o entorpecente e apreendeu. Ele já tem alguns registros de prisão já, inclusive envolvido com tráfico de entorpecentes. Não, ele falou que não, que não é dele, que ele não jogou, mas o policial viu, viu ele arremessando e conseguiu localizar o entorpecente. A droga é dele, com certeza. Tchau, tchau.